O que é que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Eu danço, eu danço Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Tem você aí, tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Eu pulo, eu pulo Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Tem você aí, tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Eu digo aleluia Aleluia Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Tem você aí, tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Bata o palmas Bata o palmas Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Tem você aí, tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Bata o palmas Bata o palmas Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Deixa vir a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Deixa vir a mim Deixa vir a mim os pequeninos de meu Pai Não vos impeça o que deles é o reino dos céus Deixa vir a Deus, deixa vir a mim os pequeninos de meu Pai Não vos impeça o que deles é o reino dos céus Sou uma criança, como criança, nos braços de Jesus Estou seguro, meu porto seguro, é Jesus Não temerei nenhum mal, pois sei que Ele me guardará Cuida de mim os pequeninos de meu Pai Não vos impeça o que deles é o reino dos céus Sou uma criança, como criança, nos braços de Jesus Estou seguro, meu porto seguro, é Jesus Sou uma criança, como criança, nos braços de Jesus Estou seguro, meu porto seguro, é Jesus